E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você pode configurar, converter todos os objetos, todas as fontes aqui em curvas automaticamente no CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, eu tenho aqui, eu fiz aqui a diagramação desses cartões de visita para um cliente meu, só que ele, eu diagramei todo ele e esqueci de transformar isso aqui em curva. Então cada texto desse é uma fonte instalada no meu computador. Só que se eu for mandar para o meu cliente ou outra pessoa o arquivo do CorelDRAW do jeito que está aqui, essa fonte ele pode não ter e vai bagunçar tudo. O que é que eu faço aqui? Pronto, temos aqui todas essas imagens, com textos e tudo. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui, no menu ferramentas, script, executar script. Nessa parte você tem aqui, macros, em, clica aqui na setinha e você vai colocar aqui, convert to all to curves. Olha só, cliquei, marquei aqui, eu vou clicar em executar. Nessa parte você vai deixar marcado o que? Objetos e tipos, você deixa marcado texto e shapes, que são formas. Aqui em levels, que são o que? Aqui está perguntando se você quer converter grupos de fonte, grupos de objetos. Eu quero grupos e power clip, porque eu tenho arquivos dentro do meu power clip. Então deixa marcado aqui. Nessa parte aqui você deixa 1 e termina 1. Aqui embaixo você deixa marcadas essas duas opções, show resultados e single 1. E basta clicar em converter. Olha só a mágica acontecer. Pronto, ele disse aqui que 96 itens foram processados em uma página. Se eu tivesse várias páginas aqui, com essa mesma opção, ele ia converter tudo automaticamente para mim. Se eu clicar aqui em OK, agora eu vou fechar essa janelinha aqui, eu vou dar um zoom no texto. E agora, esse texto não é mais um texto, é uma forma. Se eu der dois cliques aqui, ele é uma forma. Então aqui eu não consigo mais editar as próprias dados do texto. Beleza? Feito isso, basta você salvar o arquivo no CorelDRAW, mandar para o seu cliente ou em PDF. Então galera, é isso. Espero que você tenha gostado, curta o vídeo, comente, se inscreva em nosso canal, isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui!